Eu fui punido pelo Democratas, o meu partido político, por votar contra o aumento do fundo eleitoral ou a manutenção do valor do fundo eleitoral, havia um destaque do partido novo para diminuir o fundo eleitoral de 2,1 bilhões de reais para 1,3 bilhão de reais e também nós vamos falar nesse vídeo sobre o caso da sachadinha de Flávio Bolsonaro que chega mais próximo do que nunca de Jair Bolsonaro agora a gente tem a comprovação de extratos bancários que foram coletados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de que Natália Queiroz, filha de Fabrício Queiroz, operava rachadinha de dentro do gabinete de Jair Bolsonaro quando era deputado federal mas antes de continuar esse vídeo eu peço que você se inscreva no canal clica aí no sininho para receber a notificação, compartilhe o vídeo com seus coleguinhas aquele coleguinha que você tem na sua sala de aula, muito legal, muito feliz que é todo socialista ou bolsonarista você vai compartilhar esse vídeo com ele, porque é legal e você também pode aí acompanhar no Twitch estamos fazendo lives aí de MBL News também jogando aí Dota e você também acompanhando, falando com a gente no Twitch, KKataguiri, vai estar aí o editor vai colocar e também o link para o nosso Discord que vai estar na descrição se você quiser conversar com a gente, quiser mandar sugestão de projeto de lei estamos lá no Discord muito bem, primeiro falando sobre a punição do DEM nós tivemos uma reunião na executiva do partido foi decidido nessa semana para tratar sobre as eleições municipais e sobre dinheiro de fundo eleitoral para cada um dos parlamentares atenderem as suas bases, financiarem os seus vereadores e ficou decidido que todos os deputados que votaram contra a manutenção do fundo eleitoral ou seja, contra que o valor fosse mantido de 2,1 bilhão, não fosse diminuído para 1,3 bilhão todos esses deputados que votaram a favor da diminuição melhor falar assim, mais direto a favor da diminuição do fundo não vão receber para as eleições municipais foi colocado aí na imprensa que os deputados foram punidos e tal mas a verdade é o seguinte a gente teve uma reunião já no ano passado para decidir a posição da bancada sobre o fundo a bancada decidiu se posicionar a favor do fundo eleitoral eu me posicionei contrário mas a gente tomou uma decisão que foi a seguinte aqueles que votarem a favor vão poder usar o fundo eleitoral e aqueles que votarem contra não vão poder utilizar e eu votei a favor dessa punição dos deputados que votassem contra o fundo mesmo que eu mesmo fosse votar contra por quê? acho que é uma questão de coerência se eu e outros parlamentares decidimos votar pela diminuição do fundo eleitoral não faz sentido a gente depois chegar e falar e aí, não diminuir o fundo eu vou querer a minha partida a minha parcela, a minha parte da partida acho que não faz sentido nenhum votei para que houvesse essa punição a maioria dos deputados também concordou que quem votasse contra o fundo tinha que ficar sem fundo e eu acho que é isso mesmo acho que essa é uma decisão é uma questão de coerência de cada um discordo veementemente da posição do partido de utilizar e de votar a favor mas foi respeitada a minha decisão de votar contra pude votar contra sem nenhum tipo de retaliação e posso criticar abertamente a decisão acho que é uma imoralidade você utilizar recursos públicos para a campanha primeiro, pela própria questão de você obrigar o cidadão a financiar determinada ideologia política ou partido político mesmo não acreditando nessa ideologia uma coisa é você votar e decidir apoiar algum candidato outra coisa é você ser obrigado a financiar a campanha desse cara não, qualquer cidadão para qualquer atividade privada ou pública precisa ir atrás se eu quero exercer um cargo público eu preciso estudar, eu preciso frequentar a faculdade, me formar, prestar um concurso público e aí passando nesse concurso público e na banca eu exerço esse cargo ninguém vai me ajudar, ninguém vai pagar os meus estudos para isso ninguém vai estudar por mim, ninguém vai fazer a prova por mim da mesma maneira se eu vou abrir uma quitanda na esquina de casa para vender quindim eu também preciso pegar financiamento privado com alguém eu também preciso tirar dinheiro do meu bolso e ir num banco para pegar um empréstimo eu preciso me virar da mesma maneira um político e um partido político tinham que fazer também cada um se financia com o trabalho voluntário dos seus militantes com a campanha feita por voluntários ou paga com dinheiro privado enfim, eu acho que a atividade política tem que seguir a mesma loja passando agora para outro assunto do vídeo o Ministério Público descobriu o extrato que mostraram que a Natália Queiroz repassou parte do seu salário para Fabrício Queiroz enquanto estava no gabinete de Jair Bolsonaro que é uma coisa que eu já venho falando há muito tempo o esquema de rachadinha, de desvio de dinheiro público do Flávio não é do Flávio, é do de Jair Bolsonaro ele era o grande chefe da quadrilha e coordenava os gabinetes dos filhos para que esses repassos acontecessem ele nomeou Fabrício Queiroz, ele estudou é amigo de infância, de adolescência de Fabrício Queiroz nomeou o Queiroz para o gabinete dos filhos para o gabinete do Flávio escolheu os outros nomeados também porque ele sempre escolheu os cargos dos gabinetes dos filhos e do próprio cargo eu lembro de frequentar o gabinete dele e do Eduardo na legislatura passada quando não era deputado quando ainda estava conhecendo eles pessoalmente e todo mundo era indicado todo mundo estava lá em razão do apadrinhamento por Jair Bolsonaro ninguém era escolhido pelo Eduardo ninguém era escolhido pelo Fábio ninguém era escolhido pelo Carlos o Bolsonaro sempre teve como sua propriedade a carreira política dos filhos que no final de contas o fato é que os filhos só tem alguma carreira política porque o pai os colocou lá senão não teriam carreira nenhuma e mais do que isso para colaborar com esse absurdo que era se bizarrice o Flávio Bolsonaro deu um depoimento para o Ministério Público falando que ele não se lembra de ter comprado dois apartamentos com 600 mil reais em dinheiro vivo pelo amor de Deus mas haja memória ruim porque se eu comprasse um apartamento com 600 mil primeiro que eu ia me lembrar da cena no mínimo inusitada bizarra deu carregando um monte de mala com várias notas levando 600 reais para comprar os apartamentos e depois que eu lembraria da compra do apartamento a não ser que eu seja um grande multimilionário multibilionário administrador de vários imóveis centenas, centenas, milhares e milhares de imóveis que aí vai um, compra um, compra o outro vai todos os dias e faz as operações agora eu como uma pessoa comum ainda mais um político que não é para você ficar hiper milionário na política você recebe um baita de um salário e etc mas nada se compara a alguém que é muito bem sucedido na iniciativa privada então você tem um patrimônio que dá para você saber de cabeça cada imóvel que você tem e como você comprou cada imóvel como é que é? ah não, eu fui lá, levei 700 mil reais em dinheiro vivo em cash sabe que ninguém viu ateu, eu não me lembro no dia acho que eu estava meio distraído eu estava, acho que estava sem nada o que fazer fui lá, acho que em casa tinha lá 600 mil reais peguei 600 mil reais, uma maleta e buf fui lá e comprei dois, aperta realmente é um negócio que não tem a menor substância a condenação do Flávio Bolsonaro fica cada vez mais próxima e o Ministério Público vai, claro vai ter esse tipo de cada vez mais ele se aproxima do Flávio e vai se aproximando do Jair também com o fato de que a ex-mulher dele comprou imóveis também em dinheiro vivo e depois vendidos a preços esquisitos para dizer o mínimo para outras pessoas então fica cada vez mais claro que Jair Bolsonaro, chefe de uma quadrilha que desviava dinheiro público de gabinetes parlamentares lavava esse dinheiro por meio da loja de chocolate do Flávio que aliás o cara que vendeu a loja para o Flávio Bolsonaro foi lá ver as notas descobriu que as notas estavam superfaturadas e depois recebeu ameaça disse que está superfaturada que vou denunciar aí ele muito sabiamente abriu a boca porque aí sim, estando exposto a gente sabe que qualquer coisa que aconteça com esse cara foi Flávio Bolsonaro, foi Jair Bolsonaro e sua família fez muito bem em falar porque é exposição da proteção e também pode requisitar oficialmente proteção policial inclusive aliás é uma boa ideia eu vou oficiar, não sei de que estado ele é deve ser do Rio de Janeiro mas se for do Rio de Janeiro eu oficio ali o governo do estado do Rio de Janeiro como eu fiz para a filha do Queiroz para requisitar a proteção policial para esse cidadão primeiro pelo perigo que ele está passando e segundo porque merece pela coragem de estar expondo um esquema criminoso mesmo sendo ameaçado para não falar e eu acho que ele deveria inclusive tomar aí os microfones da imprensa para falar como é que foi essa ameaça por meio de quem se deu essa ameaça que a gente pode desenrolar ainda mais esse esquema criminoso que foi perpetrado por Jair Bolsonaro é isso, até mais e aí Tchau, tchau.